Os rodoviários pararam o Terminal 1 na Avenida Constantino Neri e foi em protesto por salários atrasados, segundo eles. Vamos conversar ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que mostra pra gente como está a situação por lá. Boa tarde, Valdir. Valdir Adriano. Na primeira quinzena do mês, nós vamos conversar agora com o representante do sindicato, o José Nildo Silva, que é vice-presidente. Qual é a reivindicação da categoria nesse momento? A categoria, mais uma vez, foi pega de surpresa. O Vale é dia 20, amanhã é 22 e nada do adiantamento da categoria. E o Sinetran vem usando a população de Manaus como é, vem. Porque na categoria de transporte de Manaus, transporta por dia, 800 mil usuários por dia, em dinheiro vivo. Não é fiado. E chega agora dia 22, não tem proposta pra categoria. Quero parcelar o Vale, o adiantamento, pra sexta-feira agora. E terça-feira a outra parte, a categoria não vai aceitar. E hoje à tarde, a categoria decidiu cruzar os braços aqui no centro, livres, portando à vontade, motoristas, cobradores, né? Até que o Sinetran crie vergonha na cara e pare de brincar com a categoria e com os guardas de transporte coletivo de Manaus. Eles usam o transporte coletivo como refém, pra não pagar o trabalhador em dias, certo? E a categoria quer dar um baixo também por todos nessa pouca vergonha que o Sinetran vem fazendo. A situação tá complicada. Essa paralisação durou pouco mais de uma hora. Começou por volta das quatro e meia, cinco horas da tarde. E tá se estendendo até agora aí. Sendo liberado agora o fluxo aqui na Avenida Constantino Nery, na Laroa do Malcher. E também na Rua da Instalação, ali próximo à Praça, 15 de novembro, onde também foi liberado tráfego ali pelos coletivos, que já começam a circular normalmente já no início da noite desta quarta-feira. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir. Adriano, ao vivo do Terminal 1. Então, quem tá voltando pra casa agora já fica mais tranquilo, que como você pode ver, os ônibus foram liberados. E olha, um coletivo invadiu uma parada de ônibus. No acidente, um missionário morreu na hora e outras quatro pessoas ficaram feridas. Foi no Nova Cidade, Zona Norte, aqui da capital, hoje à tarde. Patrícia de Paula traz as informações pra gente. Isso mesmo, Mariana. O acidente aconteceu por volta das 2h15 da tarde, aqui na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital. E tudo aconteceu a partir do momento que um carro saiu daquele local, naquela estrada de areia. Ele passou aqui no meio da avenida e viu um ônibus, esse ônibus da linha 044, da empresa Eucatur, exatamente nesse mesmo momento. Ele teve, ele foi obrigado a desviar e aí acabou atingindo uma parada de ônibus. E naquele momento ele feriu quatro pessoas. Uma pessoa teve ferimentos leves, mais duas pessoas, teve ferimentos graves e foram levados para o Hospital Platão Araújo. E a terceira pessoa, ela morreu no local. O nome dessa pessoa que morreu era identificada como Sidney Ferreira Matos, de 41 anos. Ele estava evangelizando naquele momento aqui no local. O motorista e a cobradora de ônibus, eles fugiram, segundo informações de testemunhas aqui na área, eles fugiram com medo de represálias da população e também de serem linchados. Mariana, volto com você no estúdio. Obrigada, Patrícia. Familiares e amigos do personal trainer que foi assassinado no último dia 7 fizeram uma manifestação hoje, pedindo respostas da justiça. A polícia é suspeita de crime passional. Justiça é o que os familiares e amigos do personal trainer Dário Santos querem nesse momento. Cadê o assassino? Cadê o assassino? A vítima tinha 36 anos. Ele foi assassinado com cinco tiros no dia 7 desse mês, dentro do próprio carro, depois de sair da academia onde trabalhava, lá no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul. Eu estou reivindicando por justiça. Eu quero somente a justiça. Eu quero que o assassino esteja na cadeia. Eu quero que mostre ele para conosco. Na manifestação, familiares e amigos pedem respostas das autoridades. A gente quer justiça. A gente precisa da solução do caso. O delegado já teve dez dias para concluir o inquérito e hoje já são 14 dias. A gente precisa que a polícia coloque o verdadeiro culpado atrás das grades. Em nota, a polícia civil informou que o caso é muito complexo e a principal linha de investigação é crime passional. Justiça! 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 Você vai ver a seguir. Polícia Federal cumpre novo mandado de busca e apreensão na academia do empresário Muradio Aziz. A gente volta já.